Então, fala pessoal, está tudo bem com vocês? Porque comigo não está. Olha só, eu montei um estúdio ao ar livre. Você está escutando aqui o barulho da pai? Olha que legal. Só que aqui está difícil gravar. É o barulho ali na pai, o cachorro cagou ali, água suja ali, fedendo. Mas vamos lá, a gente nunca desiste. Isso não é motivo para desistir. Vamos lá, tocar um pouquinho? É o barulho ali na pai. Uh, 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 uh Você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Mas quando tudo ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Eu sei que ela só vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Muito obrigado, pessoal!